Eu, se não vi todas, andei lá muito perto, andei lá muito perto, foi muito divertido assistir, ai, o projeto evoluiu, foi crescendo, foi mudando um bocadinho as suas, aqueles que eram os objetivos iniciais que tu partilhaste comigo, não é? Que foi também o que deu nome ao projeto e que depois foi evoluindo para algo muito maior do que apenas o quê, quando eu quiser e o consumo de conteúdos. Portanto, a panóplia de pessoas com quem tu falaste fez com que, e as perguntas que naturalmente surgem na conversa quando o entrevistador tem verdadeira e real curiosidade sobre os assuntos que está a conversar, portanto, a conversa vai fluindo sem haver ali o espartilho, e eu acho isso ótimo, sem haver o espartilho do tema. Ai, não, temos que ficar neste tema, temos que ficar neste tema. Não, tu foste suficientemente versátil e curioso para ir muito ao encontro das idiosincrasias dos teus convidados e assim pudeste pegar naquilo que era um projeto muito interessante, mas num tema relativamente fechado e expandir, eu for tendo de aprender com muitas das entrevistas que vi. Nem imagino eu que tenho que as ver duas vezes e três. E olha, tu foste a primeira entrevistada, nós em privado, eu digo-te sempre que tu és a madrinha do projeto e és, não é? Porque fazia todo sentido começar por ti, por várias razões. E eu quando fui fazer, eu não sabia, eu tinha uma ideia, não é? Mas nem sequer tinha um guião de entrevista como tenho agora, bem formatado, se bem que muito flexível, depende da especialidade do entrevistado. e eu tenho essa flexibilidade para atualizar as perguntas e direcionar, depois até por onde a conversa nos leva. Mas o que é facto, vai fazer três anos, agora em outubro, e tu foste a primeira convidada, mas muito das coisas que tu disseste continuam em... que tu disseste continuam muito... para atuais, infelizmente, por algumas coisas. Eu, o trabalhinho de casa, não é? Fui rever a minha entrevista. E para além de falar muito com as mãos... Que eu já... que foi uma coisa que eu me apercebi quando vi pela primeira vez... Ah! Uma italiana a falar. Sim, havia ali algumas coisas que eu estava a dizer que iam acontecer e que aconteceram. Pronto. Alguns padrões que eu disse... Ah! Isto vai ser assim... Isto é provável que aconteça assim... E aconteceram. Pronto. Mais as coisas que não entraram na entrevista, não é? Que não chegaram ao final cut e da conversa que nós tivemos. Porque a conversa que nós tivemos foi muito mais longa do que a entrevista e eu suspeito que vai acontecer a mesma coisa aqui. Mas lembro-me de ter dito uma série de coisas. Coisas assim um bocadinho mais acutilantes e que tu optaste por não incluir no final cut que de facto aconteceram. A ver com o Nónio e essas coisas. Ah! Sim, sim. De facto acabaram por acontecer. E outras que sendo verdadeiras e reais e factuais e faziam sentido na altura ou hoje já estão desatualizadas, não é? Porque três anos nesta indústria são várias gerações de tecnologia, de dispositivos, de tendências, de... Enfim. Portanto, é uma entrevista que, em algumas coisas, envelheceu bem, em outras nem por isso. Nem por isso porque a entrevista não tem data. Claro. Mas eu tenho que pôr. Pronto. Ok. Agora vou ter que pôr. Porque alguém que vá ver aquilo hoje não sabe quando é que aquilo foi gravado e diz, esta fulana é uma imbecila, então isto não estou... Há pelo menos um ano que isto já não é assim, mas a entrevista tem três anos. Mas é isso que eu estava a pensar agora. Depende do layer de literacia que as pessoas têm. Há coisas que para muita gente aquilo que tu disseste, e que os primeiros convidados, é novidade ainda, não é? A parte, olha, eu estive a ver, também estive a ouvir antes de estarmos aqui a conversar, e estavas a falar-lhe do net neutrality. Sim. Já foi. Mas nem toda a gente sabe o que é net neutrality, não é? Sim, não, não sabem, e sobretudo porque muitos dos agentes a quem não interessa a net neutrality, não estão interessados em que as pessoas saibam o que é a net neutrality, ou a neutralidade da rede. Pronto. Os operadores não lhes interessa que se saiba, os agentes políticos, a indústria intermediária do direito de autor, enfim. Essa gente toda, os grandes produtores de conteúdos, não é? Os netflix e os HBOs da vida, os ISPs. Portanto, é natural que a grande maioria das pessoas que não está ligada a este meio não saiba o que é a net neutrality. Há velocidade a que a informação hoje nos é despejada, porque a informação não é fornecida, é despejada. Uma pessoa anda ali e vê isto tudo que nos estão a despejar em cima, o que é que eu vou apanhar? E há tanta informação disfarçada de novelas e disfarçada de conteúdo mais lúdico e vice-versa, conteúdo mais lúdico disfarçado de informação, que as pessoas têm muita dificuldade em perceber o que é que querem agarrar e para quê. Em cima disso, não vão estar preocupadas também com coisas que desconhecem por completo, não é? De tipo, net neutrality, eu não sei o que é isto. Open source, eu não sei o que é isto. Algoritmos. Epá, e se o algoritmo é... O algoritmo agora tem umas costas larguíssimas. Qualquer coisa que aconteça... Ah, isso é o algoritmo. Ligas para um operador a queixar-te que não consegues fazer qualquer coisa online... Ah, não, isso é o algoritmo. Epá, e há tantos algoritmos. Pessoas que não fazem ideia de... A nossa vida é gerida por algoritmos, mas é... Mas é natural que as pessoas não saibam porque o sistema não está preparado para que as pessoas saibam, não está preparado para formar as pessoas, não está preparado para as educar e por isso é que tens aqueles fenómetros da desinformação, das fake news, das pessoas que caem em logros porque seguem um link, não é? O phishing, o phishing existe por causa da iliteracia e o que é que nós estamos a fazer para combater a iliteracia? O que é que nós estamos a fazer nas escolas, junto dos alunos e dos professores? Mais depressa cai num phishing um professor do que um aluno, enfim, dependendo da idade do aluno. O que é que nós estamos a fazer nas escolas? Porque não é na universidade que estas coisas se ensinam, estas coisas ensinam-se é... Ensino básico, ensino básico, que é quando as criancinhas começam a ter acesso à internet. Explicar-lhes o beabá a elas e aos pais que também não sabem e aos professores, eu não vejo nada a ser feito no sentido de... Não é pá, mas isso não é uma luta, mas é uma discussão que eu tenho tido com muita gente, que é um tema que me interessa, que é a educação, e não há, é pá, acho que mudança ou é 0,000 muito pouco ou então é muito próximo de nada. Porque uma coisa é despejar hardware nas salas, outra coisa é fazer com que os miúdos tenham alguns hard skills para mexerem em programas, mas outra coisa é o mindset e pensar o digital como um todo e preparar estes miúdos para pensá-los um bocadinho... E não só os miúdos, os professores são os veículos, não é? Se o professor não sabe distinguir um... Se o professor não sabe mandar um mail, e há muitos professores que não sabem mandar um mail, e eu não me estou a referir à mecânica do coiso de pôr um endereço de mail no destinatário, não estou a referir-me a isso, porque carregar nos botões, mal ou bem, a coisa lá vai andando, não é? Mas não sabe distinguir um CC de um BCC e manda aquilo para... Todos os encarregados de educação da escola X, vai tudo em CC, siga. Vai tudo. Do ponto de vista da privacidade, do ponto de vista da segurança, não sabe, não sabe o que não pode escrever em maiúsculas, o que não deve, pelo menos, o conceito de netiquete é uma coisa que se perdeu no tempo, não. Não sabe o que tem que assinar, não sabe que tem... Não sabe que não tem limite de palavras, portanto, não precisa de mandar um mail que parece um telegrama. Aqui vai... Anexo. Não, pode-se fazer de outra maneira. Claro que eu estou a exagerar, e claro que, sobretudo depois do... Do estímulo, em realidade foi um pontapé no rabo, do ponto de vista da tecnologia, o confinamento e a Covid-19, que veio obrigar a que muitas pessoas, não apenas professores, não apenas alunos, não apenas... Muita gente, de repente, teve que se familiarizar com uma série de ferramentas, com uma série de competências, teve que adquirir à força competências que antes não tinha. Portanto, não podem ser só desvantagens. A vantagem da Covid-19 foi que obrigou muitas pessoas a fazerem um esforço de aquisição de competências que eu acho que, de outra forma, não teriam feito. Houve um reeskill de ferramentas digitais, uma reaprendizagem ou uma aprendizagem... Uma aprendizagem, uma aprendizagem grande. Os professores, eu acho que o esforço, isto falando, genericamente, não é? Pronto, mas há sempre casos de pessoas que já sabiam e sempre casos de pessoas que nunca vão saber, independentemente da quantidade de pandemias que lhes apareça pela frente. Genericamente, o esforço que os professores fizeram, no sentido de conseguir acompanhar, de conseguir estar lá para os alunos, de conseguirem superar-se e ultrapassar obstáculos pessoais e de competências muito grandes, foi absolutamente extraordinário. e, por acaso, não estava à espera de que... É óbvio que há muito espaço para melhorar ainda, mas eu não achei que fosse ser tão interessante. Eu achei que criou depois novos problemas. São os problemas 2.0 porque não foram, se calhar, feitas, criadas as condições para que houvesse uma evolução mais natural e mais lenta. Sim, com os dores de crescimento. Então, houve um crescimento muito rápido e o crescimento muito rápido causa alguns problemas. E a minha filha, que estava, agora já está de férias, que estava a ter aulas de... em um office, em aulas à distância, ou como é que eles chamam, de repente disse-me assim, olha, eu tenho que responder a e-mails via e-mail pessoal, e-mail via e-mail da escola, depois tenho outro canal que é o Teams, depois tenho o Zoom e depois tenho a plataforma da escola ou não sei o quê, depois tenho o Google Students, portanto, porque deram esta liberdade aos professores. Mas depois os professores, epá, perde-se muita energia quando os miúdos têm que ir a sete sítios diferentes para resolver, se calhar, um trabalho de casa, que era facilmente... Os próprios professores tiveram de pôr a uso muitos recursos pessoais e nem sempre foram os recursos ideais, nem sempre foram os recursos mais seguros, nem sempre foram os recursos mais privados, são ajudores de crescimento, numa próxima oportunidade já estarão mais bem preparados, já... porque eu acho que muito daquilo que nós aprendemos, aprendemos porque fazemos e erramos. Claro. E nós aprendemos com os erros. E... e eu acho que este terceiro período, não é, que foi o... um bocadinho do segundo e depois todo o terceiro período que foi feito em... tem aquilo, eles deram o nome... Telescola, pronto. Não, não foi, não foi, eram os presenciais e os... não interessa. Tudo o que foi feito via digital, tem espaço para melhorar, mas no campo de geral eu acho que os professores se adaptaram, pelo menos adaptaram-se melhor do que aquilo que eu estava à espera que se adaptassem. Os professores, os pais... Sim, sim. todos os players, todos os grupos... Sim, todos os stakeholders, não é? Os miúdos também, mesmo assim acho que foi quem se adaptou melhor, naturalmente, não é? Sim, naturalmente. Mais novos têm mais facilidade em adaptar-se, mas acho que foi um estímulo grande e foi um avanço grande. Eu já comentei com amigos que a Covid-19 veio fazer por muitas empresas aquilo que muito CTO não conseguiu fazer em 10 e 20 anos, não é? E os méritos do teletrabalho, os deméritos também, mas muita gente abriu a pestana para... Ai, afinal, se calhar a gente não precisa de ter aqui as pessoas a ocupar espaço, a perder tempo, porque o espaço ocupado pelas pessoas no local de trabalho custa dinheiro. O metro quadrado é Lisboa, não é? Exatamente. E se calhar podemos todos trabalhar em relangos de Montserrat. Podemos todos trabalhar fora e... Atenção que o trabalho... O teletrabalho não é para toda a gente e não é para todas as funções, naturalmente. Portanto, há casas em que funciona, não é uma coisa one size fits all. É uma coisa que tem que ser estudada casa a casa, pessoa a pessoa. Há quem tenha capacidade, disciplina, meios, porque eu posso ter a disciplina e posso ter a capacidade, mas depois em casa não tenho um espaço que possa dedicar ao teletrabalho. Portanto, a cadeira em que eu estou sentada é muito desconfortável, porque é o banho da cozinha. O espaço em que eu estou não é um espaço, não é uma secretária, é a beira do sofá. Não tenho a luz própria, não tenho equipamento, estou com um portátil pequenino. Isto não funciona. A médio prazo pode funcionar para desenrascar, mas não funciona a médio prazo. Para se trabalhar a partir de casa, o ideal é que se tenha um espaço próprio para o efeito, com uma boa cadeira, com um equipamento de jeito, e nem toda a gente tem a capacidade ou a possibilidade de ter uma casa com essas condições. E, portanto, a médio prazo, a sua produtividade vai-se ressentir, porque não tem essas condições. Portanto, não é toda a gente que pode trabalhar em teletrabalho. E depois pode ter as condições todas do mundo, mas não tem a disciplina e passa o dia inteiro a ver séries no sofá, em vez de estar a trabalhar. Portanto, pode ter as melhores condições e a secretária, o equipamento e tudo isso, mas não tem a disciplina. Portanto, há aqui um conjunto de circunstâncias que têm que estar asseguradas para que o teletrabalho funcione. E o teletrabalho, quando está agregado à transformação digital, não achas que corremos o risco das empresas dizerem assim, epá, passamos pelo Covid, já sabemos boé de Zoom e de Teams, pá, está feita a transformação digital, não é preciso mais nada. Ou seja, o que eu quero dizer é que dois meses de confinamento deu muito ar de skills, ou deu mais ar de skills digitais a algumas pessoas, mas se calhar não bastam dois meses para mudar o mindset set dos CTOs ou dos CEOs, dos CEOs menos, mas dos CEOs para tomarem decisões em direção à digitalização de processos ou à transformação digital, em direção ao futuro, que nós sabemos que vai ser um futuro digital. Por acaso, acho que o grande problema não são os CTOs, não são os CIS. O grande problema é o middle management. O grande problema é aquela malta que gerir equipas que trabalham à distância dá uma trabalheira. Asegurar que todos têm trabalho, que todos estão a fazer o trabalho, que todos estão esclarecidos em relação ao... Eu tenho mais trabalho em teletrabalho do que em loco. Portanto, eu acho que as maiores resistências são tipicamente do middle management que não têm... Sobretudo do middle management mais antiguinho, não é? Aquele pessoal que ainda gosta de olhar... Ai, estou me enchendo o microfone. Que ainda gosta de olhar para os registros do pontógrafo, a ver o quanto tempo é que... Deixa lá, a ver que o... Aqui o... Aqui a Maria Francisca. Que horário é que cumpriu? Entrou a horas? Não entrou a horas? Chegou atrasada? Demorou mais tempo para o almoço? Pronto, aquele pessoal que pica o ponto e depois põe o casaquinho na cadeira e depois vai à vida dele tomar 27 cafés. Mas o casaco está lá e se alguém... Ai, o Silva. O Silva está cá, está aí o casaco. Mas todo o paradigma do trabalho está baseado em horas. Portanto, se nós vamos para uma discussão sobre... Não concordo com o filho. Não concordo com o filho. Mas repara uma coisa... Quer dizer, na vida real, na maioria das pessoas, sim. Não, não, não. Como é óbvio, não estou a falar... Mesmo a nível da Constituição, da Lei de Trabalho, quando se discute trabalho na Assembleia de República, ou é às 40 horas, ou é às 8 horas, ou é... Porque é muito difícil medir... Quer dizer, não é difícil, com tantas ferramentas, não é para todas as funções, não é para todas as profissões, mas não é difícil medir a produtividade. Ok? É mais difícil e nós não estamos... É muito mais fácil medir o tempo, porque uma pessoa está com o rabo sentado ou está com o corpo presente dentro de uma empresa. Ah, mas eu estou dentro da empresa. Estou com o rabo sentado na secretária, não. Bem, enfim, eu já fiz reuniões com o rabo sentado na secretária, mas não. Normalmente era na cadeira. Estou à frente do meu computador e estou nas redes sociais. Na realidade, tendo em conta as minhas funções, eu posso estar nas redes sociais e a trabalhar. Mas eu posso estar a ver vídeos, eu posso estar no Netflix. Não é? O que é que interessa eu estar lá? Medir em funções como estas, que há funções que têm que ser medidas por hora, não é? Mas em funções mais digitais, medir por hora e por horário. O conceito do horário de expediente, nesta... Para quem trabalha com a internet, o conceito do horário de expediente é um conceito absolutamente ultrapassado, mas que interessa às empresas. Isto é, na minha opinião, se eu trabalho, se eu faço a gestão de um serviço que funciona 24 por 7, é óbvio que eu não posso trabalhar 24 por 7, mas a minha disponibilidade para trabalhar tem que ser de 24 por 7. Ora, isto paga-se, ou devia pagar-se. Portanto, às empresas convém manter o conceito de horário de expediente e contar com a boa vontade, com a canhorrisse, com a ingenuidade, ou com a ética profissional dos seus colaboradores para terem esta disponibilidade 24 por 7, sem nunca apagarem. Portanto, é uma jogada das empresas. Pronto. Pois, às vezes, lixam-se porque as pessoas, de repente, pensam Oi! Estão a disponibilidade 24 por 7 e pronto. E depois deixam de ter essa disponibilidade 24 por 7 e depois assistimos ao horário de expediente e aos botes a responder Olha, esta hora já não temos cá ninguém, eu sou um bote, o que é que quer? Ai, queria saber como é que está a encomenda. Temos pena. Uma das coisas que eu gosto de falar é aqui o futuro do trabalho. E o futuro do trabalho, nós podemos estar aqui no meio de uma convulsão, de transformação daquilo que nós, ou que os nossos pais achavam que era trabalho, não é? Trabalho e emprego, aquele conceito social. Emprego é uma coisa, trabalho é outra, não é? Sim, aquele conceito de trabalho para a vida toda, não é? De 9 to 5, das 9 às 5. E uma filosofia de trabalho, já começámos, já demos um primeiro passo de home office, não é? Trabalhar em casa, remotamente. E podemos dar outros passos relativamente a horários flexíveis. À questão do fim de semana, que sempre me fiz uma questão, uma confissão tremenda, porque é meramente um dogma judaico-cristão, não é? Não é obrigar as pessoas a trabalhar o fim de semana, entendeu? É dar a possibilidade de as pessoas escolherem não folgar ao fim de semana, porque aí abria o leque de, sei lá, desde o trânsito... Não, não abria muito, não é? Tu tens as escolas. Sim, mas as escolas... E as escolas... A organização social. A forma como a tua sociedade está organizada, não é? As escolas determinam muito do ritmo do resto da sociedade, certo? Tu, quando as escolas estão de férias, notas diferenças no trânsito, certo? Portanto, essa coisa de horário on demand, penso que ainda estamos muito, 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 muito longe. Ainda... Mas o futuro do trabalho... As novas gerações também encaram o trabalho de maneira diferente, não é? Eu, por acaso, tive uma mãe com uma profissão muito à frente, não é? Porque nos anos 70, ser-se publicitária, já era muito à frente, sobretudo para uma mulher. Portanto, nunca tive essa ideia do... Na minha família, o emprego do 9 to 5, o emprego para a vida, foi na geração dos meus avós, não na geração dos meus pais. A minha mãe mudou várias vezes de emprego ao longo da vida, mudou várias vezes de empregador, não é? O trabalho dela foi sempre o mesmo, ela era copy, mais tarde diretora criativa e depois diretora da agência. O meu pai também mudou várias vezes de empregador, portanto, eu sempre fui, nessa perspectiva, um bocadinho à frente das minhas colegas, porque aquilo a que eu estava habituada na minha família era diferente. Eu já mudei várias vezes de empregadora, até mudei de área de atividade, mas sempre estive em Portugal, embora tenha trabalhado com o estrangeiro, sempre baseada em Portugal. A miudagem, portanto, o meu filho, a geração dos 20 anos, que tenho neste momento de 20 anos, quando procuram perspetivas profissionais, já não se limitam geograficamente como nós. Isto é, para mim seria impensável, quando iniciei a minha vida profissional, procurar trabalho fora de Portugal. O meu filho hoje não tem essas limitações, e nem sequer se resume à Europa. Ele, por acaso, gostava de ir, desgraçado, quer ir para longe, mas já não existem essas fronteiras. E com a digitalização e a transformação digital, até vai ser possível, e em alguns casos já é, eu tenho pessoas que já funcionam dessa forma, trabalhar em Portugal para empregadores estrangeiros. ficam com os fuzos um bocado trocados, mas acontece. E isto faz algum sentido para quem é empregador estrangeiro, porque existem em Portugal competências boas e baratas. Não achas também que o paradigma destes novos miúdos é, da nossa geração para trás, nós somos definidos, perguntávamos o que é que tu és, ou sou arquiteto, ou sou médico, não sei o quê. Estes miúdos acho que não estão tão agarrados ao que é que tu és enquanto profissão, e eu sou uma pessoa que posso ser mais do que a minha profissão. E também há re-skills e mudança de... Há mais flexibilidade de mudança de profissão. São mais inteligentes do que nós. Embora exista uma maior fluidez entre o que é trabalho, do que é o hobby, do que é a vida pessoal, do que é a vida profissional. Está tudo mais misturado. Mas já valorizam, isto falando genericamente, não é? Portanto, e as generalizações são sempre perigosas. Valorizam coisas... Importantes. A vida social, o desporto, a ecologia, são menos workaholics, são menos orientados para o trabalho pelo trabalho. Tem que ter algum gozo na coisa. Não estou a dizer isto só pelo meu filho, estou a dizer isto por uma quantidade de miudagem nova que conheço. Estagiários que começaram a sua vida profissional em equipas minhas. Aquela coisa do... A tal disponibilidade 24 por 7. Eles, inteligentemente, dizem sim, mas... E acho isso ótimo. Acho isso um... Eu própria estou a tentar fazer esse esforço do sim, mas... Com dificuldade. É um facto. Que a coisa já está muito... Mas... Mas... Mas lá chegarei. Lá chegarei. como é que tu sentirias... Eu às vezes ponho-me na pele destes miúdos em 2020 como receptores da informação. E tu já falaste de informação, não é? Fake news e essa amálgama toda de problemas da informação. No nosso tempo, nós ligávamos RTP 1 ou 2 ou... Até assim que a TVI no princípio, nos anos 90, e aquilo era informação, era informação. E hoje o jornal público, o Diário Notícias, ou os outros todos que o expressam, qualquer um, aquilo era informação com a Iranda. E nós, por muitos lobbies que houvessem atrás daquela informação, que informação não que é isenta, nem tão objetivo quanto se quer, mas não se acreditávamos, que eram jornalistas, que estavam por trás daquilo. Esta geração tem muito mais informação a dispor, mas não é necessariamente mais informada. Até porque mais informação não cria... Mais canais de informação e mais lixo e mais ruído não cria informação real. Dois pontos. em relação à tua questão. Este ainda é o meu tempo. Portanto, no meu tempo... Não, este ainda é o meu tempo. E será ainda durante muitos anos. Portanto, quando eu era mais miúda, que é uma maneira diferente de pôr a coisa, mas que faz mais sentido para mim, havia menos... Isto é, a capacidade de produzir conteúdo informativo estava concentrado em meia dúzia de players. e essa meia dúzia de players era conhecida e reconhecida. Já havia pesquinhos, já havia... Mas a dimensão e a capacidade que tinham de propagar-se era reduzida. Não é? Tal e qual sempre existiu. Ai, que ela está a dar nomes às coisas. Pronto. Temos pena. Não é? Não é? Portanto, já havia desinformação, já havia... Já havia clickbait. Já havia isso tudo. Só que não havia internet. Portanto, a capacidade que esses... que esses palermas tinham de se disseminar e de propagar daquilo que diziam era muito reduzida. Hoje em dia, com a internet e com o modelo de negócio do jornalismo assente em papel e em publicidade completamente desatualizado e a morrer. Sem que haja na indústria ninguém com capacidade para perceber sobretudo em Portugal como é que se dá a volta à coisa. E numa época em que qualquer pessoa com um computador ou um telemóvel e um acesso à internet é produtor de conteúdos. Muitas vezes os órgãos de comunicação social tradicionais fazem, adotam metodologias que são tiros nos seus próprios pés. Clickbait é uma dessas metodologias ou ir atrás do tráfego e portanto fazer notícias ou explorar temas que sabem à partida que vão dar mais cliques ou mais visualizações ou mais interações e isto vai dar à conversa do algoritmo que nós estávamos a ter em off. Uma cada vez maior ausência de fronteiras entre o que é conteúdo informativo e conteúdo lúdico é que tu não sabes se de repente se aquilo que te estás a ver é uma reportagem meramente informativa ou se é conteúdo meramente lúdico as fronteiras deixaram de existir uma erca muito pouco vigorosa e muito pouco interessada em fazer cumprir a sua missão um sindicato jornalistas também muito perdido os jornalistas os jornalistas propriamente ditos que são pessoas como nós e que precisam de pagar as contas e estão completamente cada vez mais mal pagos e completamente reféns de uma série de coisas que não controlam e muitas vezes aquela coisa do o que é importante na notícia e o que o como o quanto epá não e portanto é natural que a qualidade da informação se tenha vindo a deteriorar e as pessoas cada vez menos usam os órgãos de comunicação social tradicionais como fonte primária de informação eu há anos que não uso anos que não uso qualquer órgão de comunicação social tradicional para me manter informada em atualidade e sabes o que é que me choca é que isto que eu vou dizer em inglês porque tem que ser é corrente é o fact-checking que nunca se falou de fact-checking no jornalismo porque era uma coisa intrínseca ao próprio jornalismo de repente houve um spin-off de fact-checking e agora temos um polígrafo a fazer epá o polígrafo é marketing não é? sim mas temos que ter um polígrafo para fazer fact-checking com a SIC e dizer ah não esta notícia é verdadeira isto não era jornalismo era antes no nosso tempo ou quando nós éramos mais novos isto era jornalismo não olha eu tive uma conversa muito interessante sobre isso com a Ruth Sousa Vasco que é responsável pelo SAP 24 e ela estava convidada numa conferência que falava precisamente sobre desinformação e sobre fake news e ela dizia fake news é uma coisa que não existe e é verdade fake news não existe porque se é notícia não é fake o próprio termo fake news colide completamente com a noção de jornalismo por isso é que ao termo fake news prefiro o de desinformação mas quando esta desinformação ela própria é veiculada por órgãos de comunicação social tradicionais que querem querem explorar o algoritmo querem explorar os medos os receios e a ignorância das suas da sua audiência depois tu tens coisas que não são bem assim a grande maioria das pessoas só lê os títulos das coisas e eventualmente o subtítulo ler a notícia toda isso é coisa de antigamente portanto os editores têm que pôr cada vez mais informação ou informação mais catchy em um menor número de palavras e o resultado disso é o clickbait e é a ascensão de órgãos de comunicação social que gerem muito bem eu tenho que ter aqui algum cuidado com as palavras que sabem muito bem trabalhar esta forma dúbia de fazer as coisas em que as coisas não sendo completamente mentira e a verdade já a verdade já não é o que era e as relações de hoje são administradas ou as direções que antes eram jornalistas foram substituídas foram substituídas por gestores ok isto não vinha mal se o próprio jornalismo não atravessasse aqui uma crise existencial de modelo de negócio o que leva os gestores não é o jornalismo que atravessa uma crise de modelo de negócio não é porque eu acho que há muito espaço para o jornalismo claro a venda do bom jornalismo a criação de um modelo de negócio que funciona 2020 para a frente em que o gestor tem que meter um estagiário que pertence à geração de 700 euros tem que escrever 3 notícias 700 isso já é muito bem pago 700 euros sempre está à frente mas eles têm que fazer um vídeo um áudio 3 textos um panete e umas fotografias em verticais para os incestorias e têm que voltar para a geração mas mas há órgãos de comunicação social que estão a experimentar modelos inovadores que estão a eu não estou a dizer que têm a solução porque eu acho que não há uma solução há um conjunto de isto é tudo muito rápido a solução de hoje não é necessariamente a solução de amanhã por exemplo The Guardian tem aquele modelo de subscrição se a pessoa quiser subscrever eu leio uma notícia do The Guardian e cá embaixo vejo olha já que levo a notícia quer contribuir com algum ou quer subscrever durante quer ser um patron um bocadinho mais simpático ou eu que não pago por informação de órgãos de comunicação social portugueses vejo-me a contribuir para o The Guardian e subscrevo subscrevia o New York Times e agora expirou e tenho de voltar a voltar à coisa e não me vejo a fazer isso com não mentira há um órgão de comunicação social português que eu apoio e que que é a fumaça fumaça é isso que eu ia dizer é isso que eu ia dizer mas a fumaça é é muito interessante eu não sei se este modelo eu gostava muito que sim mas não sei se este modelo só por si tem mas lá está não sei se tem pernas para andar mas lá está estão a fazer a experiência do ponto de vista dos conteúdos o resultado é excelente ele tem muita qualidade eu nem sempre adoro os temas escolhidos alguns adoram mas outros nem tanto é como tudo na vida não é faz parte mas são sempre trabalhados com profundidade com responsabilidade com ética que são valores que eu já não vejo tanto nos órgãos de comunicação social mais tradicionais a fumaça comunica comigo comigo e com os outros todos que não é especial para mim via whatsapp que outro órgão de comunicação social é que comunica com os seus leitores via whatsapp e sem ser uma coisa intrusiva ou com 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 aquele cheiro amofo do passado não é do caro leitor que a vontade que eu tenho é não sou leitor sou leitora não é num num tom formal mas descontraído à vontade sem ser à vontade e eu não vejo não vejo que possa haver essa possibilidade em órgãos de comunicação social mais tradicionais lá está que tem o middle management muito no caso dos órgãos de comunicação social não é só o middle management são também os CTOs que é aqueles barões instalados que já devem uns anos à cova e que estão a arrastar consigo o futuro desta desta atividade porque não percebem não percebem o digital não percebem como tirar partido disto são os senhores que querem processar a Google ou que querem é pá o que é que se faz quando tu tens à frente de uma empresa de comunicação um gajo que não percebe a internet e que não percebe como é que a internet funciona e que contrata e eu sei disto com conhecimento de causa pessoas que lhe dizem que sim sim que ele tem razão e que não lhe explicam como é que isto funciona e que não tentam pensar de que forma é que se pode ser um órgão de comunicação social do século XXI e de que forma é que se pode tirar partido do que existe que o Google não vai acabar pelo menos não para já então como é que a gente põe o Google a trabalhar para nós e é isto é este exercício que eu não vejo nenhum órgão de comunicação social tradicional a fazer e isto não é um problema exclusivamente português isto é os velhos modelos de negócio têm sempre muita resistência as pessoas agarram-se ali não já passou é preciso é preciso mudar é preciso inovar é preciso adaptar-mo-nos não é essa é a lei da evolução baseia-se na tua capacidade de adaptação se não te adaptas morres pronto há aqui muita gente que já morreu e que ainda não percebeu e que porque ainda não ter percebido está a levar atrás uma série de olha uma série de empregos uma série de trabalhos uma série de uma série de coisas mas antes de antes de seguir aí esse raciocínio que eu queria também te perguntar uma coisa eu queria continuar aquela pergunta que eu estava a fazer há bocado que é a nível da experiência do utilizador para mim o paywall o paywall é horrível e o paywall vem muitas vezes a notícia também vem percebida de publicidade então tu tens a publicidade tens que saltar ou fazer qualquer coisa ou aguentar os 15 segundos ou os 30 segundos depois vais ver a notícia ou tens o paywall ou tens o nónio ou o nónio já morreu não é? quer dizer ainda falta alguém carregar no botão final mas o nónio tal como eu disse há 3 anos não tinha a menor hipótese de alguma vez vingar estava feito estava mal feito estava mal pensado estava pensado precisamente por estas pessoas que são contratadas pelos CTOs pelos CEOs que não percebem nada do digital e que consequentemente contratam pessoas para fazerem uma coisa que não faz sentido isso depois também nos leva àquela conversa de o que é que os chefes querem das suas equipas e na realidade todos os chefes te dizem não, não aquilo que eu gosto é alguém que me confronte e que traga ideias novas e que me desafie não aquilo que os chefes querem é alguém que lhes faça assim e que lhes dê o mínimo de trabalho possível pronto portanto contratam essas pessoas e essas pessoas fazem aquilo que lhes mandam e aquilo que lhes mandam está mal portanto qualquer pessoa um bocadinho mais atenta há 3 anos já sabia que o nónio não ia funcionar eu não sei se esta parte da minha entrevista de há 3 anos centrou e se ficou foi? eu ouvi a bocado eu ouvi a bocado eu sabia mas não é porque eu seja iluminada que até posso ser mas não neste caso qualquer pessoa mais atenta sabia que não ia funcionar há um exercício em Portugal projeto nónio em que vários órgãos de comunicação social ou várias empresas de comunicação estão a tentar criar um super grupo para que as pessoas depois tenham de subscrever há um caminho a ser feito uma tentativa eu acho que não vai funcionar no sentido de tornar as notícias em Portugal rentáveis diretamente não vai acontecer na minha opinião o modelo de paywall se for bem porque depende um bocadinho por exemplo o Financial Times o Financial Times nunca teve conteúdos abertos nunca portanto nunca abastardaram a coisa e sempre disseram querem acesso aos nossos conteúdos é como na versão em papel pagam há uma subscrição podemos fazer promoções podemos coisas mas e quando tu não abres uma coisa e a tens sempre fechada crias as condições para valorizar o teu conteúdo quando abres ao mundo querer fechar a seguir num movimento que contraria todo o resto do mundo é muito difícil não vai acontecer ou melhor acontece mas apenas e só se o teu conteúdo tiver uma qualidade e tiver uma diferenciação absolutamente extraordinária e tu hoje em dia para te diferenciares não competes só na maioria dos temas não competes só com as barreiras geográficas deixaram de existir não é? o público não compete só com o DN ou o DN agora enfim pronto desde que saiu Ferreira Fernandes e Catarina não é? mas o público não compete só com o Jornal de Notícias que são campeonatos diferentes até um Jornal de Notícias atualidade local não é? o resto há muito pouca coisa para a qual eu preciso de órgãos de comunicação social portugueses eu com o Guardian e com o New York Times às vezes um bocadinho de CNN de Fox a gente às vezes faz parte não é? para não ficarmos numa bolha do tipo não isto não pode ser verdade deixa lá ver e afinal é mas eu não preciso é é muito raro eu precisar de quando tu não tens nenhum argumento que te diferencie de toda a outra oferta como é que Raima Paywall vai funcionar? nem sequer é só pelo incómodo de não é? porque tu podias ter um cartão de carregamento de vou carregar aqui 5 euros porque isto maimel não é? vale a pena quer dizer não vale a pena mas sou obrigada pronto mas podias ter ali um cartão de sim vou gastar 50 cêntimos vou gastar a única forma que os órgãos de comunicação social têm de se diferenciar e de cobrar pelos seus conteúdos não é nas notícias é na opinião eu pago por opinião mas não achas por exemplo que isto agora passando para a informação quando vem quando é televisionada eu apanho ou seja o que eles fazem é uma curadoria das notícias portanto eles têm que fazer uma curadoria uma escolha um alinhamento seja o que for das notícias que estão acontecendo em Portugal no mundo das várias áreas saúde política política internacional economia desporto desporto é isso que eu queria chegar é isso onde eu ia chegar e depois tu de repente tens na realidade não é desporto é futebol pronto sim mas quando tu tens o Covid a acontecer no meio de uma de uma Black Lives Matter em que a América estava a arder e os meus Jorge Floyd etc de repente eu abro um canal de televisão e a primeira notícia é que o Benfica tinha ganho no Rio Ave não sei ou seja isto é para mim é uma vamos usar outro clube porque pronto naturalmente uma notícia sobre o Benfica é uma notícia de muito interesse nacional mas para mim eu fico ofendido para mim obviamente quando ligo uma televisão para receber notícias e de repente eu tive 19 anos no meio do futebol já me bastaram não quero mais não mas sabes o que é é que sobretudo durante pandemia e recolhimento tu não havia mais nada a não ser Covid 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 depois Black Lives Matter and they do mas era sempre tudo muito pesadão certo portanto estava tudo maluco para se conseguir no meio desta desta tragédia toda noticiosa em que tu leavas as notícias começavas-te a sentir mal e tinhas ataques de ansiedade e aquilo tudo quando fugisse desse espectro e lá está aí o entretenimento tem muita importância não é os Big Brothers e por aí para dar às pessoas um bocadinho de algo que fosse diferente e que permitisse aligeirar um bocadinho o tom com que se estava a falar das coisas a saúde mental das pessoas é muito importante e se tu estás 24 por 7 a ouvir notícias do número de mortos e do número de feridos e os lares e os números de Espanha e os números de Itália e os desgraçados dos brasileiros que têm aquele caspalho aquela coisa a desfazer o Brasil as televisões orientam-se pela audiência e portanto querem dar as notícias que geram a audiência e não as notícias que o editor acha que deviam ser dadas e é aí que crias este ciclo vicioso não é por exemplo RTP2 tem a melhor na minha opinião a melhor informação nacional porque não é histérica morreu não não é é com medida é isenta tanto quanto é possível notícias dadas por pessoas as pessoas não são isentas podem tentar dar essa isenção mas não são não é é feita lá está é equilibrada é e no entanto a informação da RTP2 não é líder de audiências nem RTP2 for that matter mas e no entanto portanto é por isso é que eu acho importante que haja de facto um canal canal de televisão do estado ou não é do estado é público mas o tocaste aí num tema que tem tudo a ver também com a qualidade que está diretamente ligada à qualidade do jornalismo e da informação que é a publicidade mas o que é que se faz quando isto até dito pela Filipe Martins do Sapo quando os gigantes tecnológicos nos levam 70 a 75% da publicidade digital que é possível capitalizar em Portugal e depois os players portugueses ficam com 20 a 25% os gigantes tecnológicos levam a publicidade porque têm audiência não é e não estamos a falar de se houver conteúdos de jeito ou se souber usar os gigantes tecnológicos a nosso favor em vez de se tentar combatê-los ou de se tentar lançar produtos e serviços concorrentes porque o que é português é que é bom não nem sempre às vezes sim outras vezes não não é se calhar há formas mais inteligentes de se fazer a coisa em vez de se tentar concorrer com os gigantes tecnológicos sobretudo quando nós não somos um gigante tecnológico nem mesmo no nosso país quanto mais eu não tenho solução total eu eu acho é que há formas mais inteligentes de se viver no século 21 com as ferramentas que temos à nossa disposição no século 21 mas isso vem outra vez vamos outra vez parar aí literacia digital que pelos vistos não está assim tão diferente de há três anos quando fiz a primeira entrevista não, não está e não está porque nada é feito para combater essa iliteracia digital não é? isto é nas escolas o que é que se faz nas escolas para nada no meu filho teve aquelas coisas das no secundário TIC sim o meu filho tem computador dele não é mexe no meu computador tem computador dele e não me estou a referir àqueles computadores do Toys R Us computador com o sistema operativo com o coiso desde os cinco anos e quando chegou a TIC o professor que era super simpático tentou ensinar-lhe a mexer num browser pá não é com não é com este tipo de programas mas pronto o meu filho também era um caso atípico não é? mas tu tens os professores de TIC a querer ensinar aos miúdos como é que se mexe em Word e os miúdos aquilo que querem aprender é editar vídeo porque querem fazer YouTube ou porque querem fazer TikTok ou porque e é uma linguagem é uma linguagem muito diferente muito muito diferente os miúdos em vez os miúdos os miúdos quando querem aprender alguma coisa não perguntam ao professor perguntam ao YouTube hoje estava-me a contar que num teste de TIC era em papel não é? com os cabeçalhos de um programa qualquer eles tinham que preencher o que é que era este é o botão do Bold este é o botão do Itálico isto é uma seca para um miúdo isto não é TIC não é? não isto não é TIC eu não tenho nada contra o Word e Excel estava a dizer hoje estou a falar por causa da mesma questão mas há tanta coisa há um espectro tão grande muitas coisas interessantes muitas coisas interessantes nada contra o Word e Excel sim mas não é isso que se deve aprender não é três anos a dar o Word e Excel eu entrevistei aqui uma miúda de 17 anos acho que até te disse para tu a ver e a miúda disse assim houve um professor meu de TIC que quis ensinar durante uma semana a matéria durante uma semana inteira foi as transições do PowerPoint todas de A a Z eu acho que as minhas aulas de TIC eram então o professor dizia ah façam um PowerPoint sobre animais e nós íamos à internet pesquisávamos animais punhamos uma fotografia depois fazíamos copypaste da Wikipédia punhamos pronto copiávamos e depois diziam agora vou-vos ensinar a fazer uma transição pronto vocês carregam aqui e agora se vocês carregarem aqui depois quando me darem de slide isto vai abrir e depois quando mas fizerem este isto eles não sabiam sequer o que é que haviam nos ensinar porque estava tudo tão explícito e nós também já temos o meu componente tão nós somos muito mais intuitivos na internet do que os adultos muito mais claro que se eu carregar ali vai aparecer as coisas a negrito obviamente mas está ali dizendo grito como é que como é que não conseguem que é tão básico mas pronto eu percebo nós já nascemos com isso os adultos não e estar um adulto a ensinar-nos coisas que ele não sabe é estranho e o que aconteceu era que nós acabávamos de fazer dois slides e o professor achava que tínhamos feito imenso e nós não tínhamos feito imenso não tínhamos feito nada para nós nós tínhamos feito aquilo em dois segundos aquilo que nós tínhamos acabado de fazer ali e pronto e o professor achava que aquilo era maravilhoso que nós tínhamos feito imenso e que somos super tecnológicos e tínhamos cinco no final do período porque conseguimos mudar slides com uma transição Os meninos não querem aprender isso porque isso não tem interesse nenhum para eles nem para eles nem para ninguém não é? por exemplo Excel o Excel é uma ferramenta interessante mas para a maioria das pessoas ela não é necessária usar o Excel como calculadora não é preciso o Excel é uma muito interessante ferramenta de gestão de acompanhamento de gestão mas não é precisa para a maioria das pessoas powerpoint ou o keynote diversificando aqui ferramentas semelhantes de sistemas operativos diferentes também não se alguém quiser seguir design se alguém quiser seguir comunicação como fazer uma boa apresentação é uma competência importante eu sei fazer apresentações em powerpoint e em keynote e tive que gastar algum tempo e não sei não tiro o máximo partido de nenhuma das aplicações mas consigo fazer apresentações interessantes e com transições lá está pronto mas não precisei de ter aulas sobre isto claro que para um uso mais um heavy user se calhar ter formação faz sentido mas isso é lá mais à frente não é nos miúdos da escolaridade obrigatória não é até o décimo segundo ano sobretudo porque isso não lhes serve para nada para fazerem o quê? para fazerem as apresentações mais giras para os professores os meninos já conseguem fazer isso sem formação absolutamente nenhuma portanto não é por aí que lhes deem soft skills isto é a capacidade de distinguir identificar fontes perceber o que é que é um site satírico do que é que é um site manipulador do que é que é um site informativo do que é que é um site de entretenimento perceberem que esta história dos influencers é uma indústria e como em todas as indústrias têm bons agentes e maus agentes e que a grande maioria das pessoas não diz a verdade ou embeleza os factos e entramos outra vez num algoritmo que se veio a perceber que o Instagram foi uma notícia que saiu agora privilegia a nudez em detrimento de outros de outros conteúdos de outros conteúdos porque nudez calma não é nudez vá é uma nudez que as e assim vá porque se tiver um mamilo não pode ser não não se tiver um mamilo feminino pois não pode ser masculino sim não há problema nenhum mas um mamilo sim os algoritmos privilegiam os conteúdos que sabem à partida que vão expulsar mais interação com a audiência e esses sexo é sexo sexo é sempre é o que faz é o que faz andar a internet do ponto de vista tecnológico isto é verdade do ponto de vista tecnológico com muita tecnologia sobretudo na distribuição de fotos e vídeos a indústria do sexo a indústria da pornografia foi um importante alavancar já que estamos a falar de fotografia de foi um importante propulsor de muitas das tecnologias que otimizam o nosso acesso a conteúdos a gente hoje tem o youtube e com ferramentas de compressão de imagem que permitem que a gente porque os senhores da pornografia precisavam de entregar os conteúdos às suas audiências pornografia e jogo são duas grandes forças motrizes da tecnologia no digital fora do digital não sei mas suponho eventualmente também e agora a indústria militar também desde alguns tempos principalmente na tech tech e high tech a indústria militar veio pôr muita novidade no mercado a indústria militar sempre sempre foi não se pode esquecer que a internet começou por aí não é? a arpanet era um projeto militar a academia e a indústria da guerra ou militar tenho amigos militares que se vão tirar ao ar para eu estar a misturar estas duas coisas são propulsores sim são porque são sempre à procura estão sempre a investigar não têm limites orçamentais não é? tal como tal como a pornografia não é? como a indústria do sexo não têm há dinheiro e onde há dinheiro há investigação e onde há investigação há descoberta mas partindo do pressuposto que o jornalismo não está como poderia estar em nível de qualidade o ensino também não como é que nós vamos ter e até o Arari já diz que estamos numa fase da pós-verdade não é? era da pós-verdade como é que nós vamos ter eleitores informados e formados e educados para votar não digo já não digo para votar para não votar em coisas estranhas não sei mas gostavam muito de participar na identificação das ferramentas que nos permitem olhar para o digital e para a comunicação digital e para a forma como o conteúdo é gerado gerido e disseminado para perceber para explorar caminhos eu sei que fiz a minha parte e eduquei o meu filho com as competências e as ferramentas técnicas e eventualmente espero eu com algum sentido crítico que lhe permita fazer uma leitura aproximada da realidade mas temos que ser nós a fazer pressão sobre o Estado no sentido do Estado educar investir na educação das pessoas porque pessoas esclarecidas votam de forma esclarecida pessoas esclarecidas votam o que já é um bom já é meio caminho andado e pessoas esclarecidas e eu não estou a dizer que as pessoas têm todas que votar no mesmo sítio não é olhar olhar para a atualidade olhar para aquilo que lhes é dado conseguirem distinguir o trigo do joio e votar de acordo com as suas convicções e não só votar participar sem ser através do voto tens mais formas de votar para além de ir lá pôr o votozinho na urna eu voto muito com a minha carteira há sítios onde eu não compro há sítios onde eu deixei de comprar e há sítios onde eu ativamente escolho gastar o meu dinheiro a forma como tu gastas o teu dinheiro é um ato político é uma escolha são sinais que tu estás a dar quer não comprando quer comprando eu no meu caso para além de ser com a carteira também escrevo no blog olhem meus senhores deixei de vos comprar porque isto muitas vezes escrevo às empresas a dizer olhem nesta nossa interação eu comprei-vos isto e vocês fizeram isto assado, frito e cozido eu acho que vocês podem melhorar se fizerem em vez disto isto porque isto tratou-me mal vejam lá isso portanto tento contribuir também dessa forma eu odeio que me tratem por caro cliente porque eu não sou caro cliente caro cliente ou estimado cliente são duas coisas que me colidem com o sistema nervoso pronto portanto há várias formas de participação não é? e se pusermos à disposição das pessoas se lhes explicarmos este movimento todo que existe com o livro de reclamações e o livro de reclamações digital acho muito bem facilita porque o português refila muito mas reclama pouco não é? o pessoal é capaz de estar nos cafés agora não está nos cafés porque Covid mas quando não há Covid vai para os cafés e diz porquê aquela loja ladrão coisa e fez e e refila mas não reclama eu peço o livro de reclamações com alguma naturalidade porque o objetivo do livro de reclamações é contribuir para melhorar portanto e normalmente peço o livro de reclamações com um sorriso nos lábios quer dizer com certeza muito bem eu entendo que seja essa a política da casa se não se importa peço-lhe que me traga o livro de reclamações e reclamo e normalmente até deixo um elogio à equipa que me atendeu porque normalmente o tratamento é cordial e é mas toda a gente devia ser ensinada a reclamar porque reclamar não é necessariamente uma coisa má não é? reclamar é um contributo para que algo melhore mas não nós em Portugal temos muita coisa do refilar nunca à frente das pessoas não é? não é sempre porque sim então muito obrigada muito obrigada fecha-se a porta e estes gajos mas à frente da pessoa teve sim sim e quando alguém faz um bocadinho diferente e diz olha eu não estou a gostar da maneira como isto está a correr sobretudo se for uma mulher é ai é muito assertiva pois estou pronto mas olha voltando à democracia tal como nós dissemos há três anos há quase três anos a iliteracia digital nos políticos continua também quase a mesma se bem que tem um bocadinho mais de redes sociais um bocadinho mais de de YouTube uma coisa são os partidos outra coisa são os políticos não é? os políticos comecemos pelos políticos tens de tudo tens pessoas que não têm acesso à internet tens pessoas que não mexem num computador e que ditam ou escrevem cartas que depois a secretária transfere para mail tens um dos políticos mais conhecidos da nossa vida atual é uma pessoa que tem esta prática mas também tem muito a ver com a idade não é? se estamos a falar de uma pessoa com mais de 70 anos é natural é natural que não tenha havido uma uma adoção plena de todo o potencial do digital nos políticos mais novos já é diferente já tens mais depois tens aqueles aqueles que continuam a ser mais velhos mas que querem parecer mais modernassos e então vão para o Twitter não é? e só fazem disparates bloqueiam pessoas não têm não têm a menor capacidade de encaixe há um político que está no Twitter eu não estou a dizer que eles têm que aceitar má educação não estou a dizer que têm que aceitar agressão não não mas dentro da civilidade se só pelo simples facto de não te agradar aquilo que aquela pessoa está a dizer bloqueá-la não é? Gabriela Canavilhas faz isso quando alguém quando não gosta de coisa ela bloqueia não é? isso é não saber estar nas redes sociais não é? não saber gerir por exemplo e para me manter dentro do mesmo partido que é para não me chatearem com ai porque tu gostas mais deste gostas mais daquel não Edith Estrela Edith Estrela uma máquina está muito bem no Twitter responde se às vezes alguém é mais ela mantendo mantendo o seu estilo mantendo uma coerência também responde de forma mais assertiva portanto se calhar não tem a ver com idade se calhar tem mesmo a ver com capacidade tem a ver com intelecto tem a ver com tem a ver com idade mental eventualmente maturidade será? maturidade não sei o que quer dizer maturidade emocional principalmente maturidade digital vá pronto tu há bocado estávamos a falar em off daquela lei que o governo e em parte bem está está a preparar ou vais-me explicar depois eu não te consigo explicar muito mais do que aquilo que eu sei que é muito pouco que foi aquilo que foi divulgado é muito é muito cedo mas é o social listening para evitar discursos de ódio ok isso entra em várias frentes e tem muitas discussões filosóficas éticas privacidade de privacidade de liberdade de expressão pé na porta sim foi anunciado pela ministra Mariana Vieira da Silva que o governo está a desenvolver um projeto que pretende monitorizar o discurso do ódio para perceber de onde é que ele vem e de que forma é que se dissemina e neste momento à data de hoje é só isto que se sabe como tu dizes isto só isto isto é tudo muito vago e pode ter várias leituras pode ter a leitura do faz todo o sentido que olhemos o discurso do ódio no digital que olhemos para as redes sociais e que tentemos perceber o discurso do ódio é crime está previsto na lei portuguesa e é crime pronto e hoje em dia se eu se eu vir algo online que eu acho que é discurso do ódio eu posso apresentar queixa ou posso mandar para o ministério público para o ministério público investigar e fazer o seu trabalhinho portanto se existe a intenção de tentar perceber e o discurso do ódio está a aumentar ou a sua visibilidade ou as técnicas que quem está por trás deste tipo de movimentos as técnicas que usam são cada vez mais sofisticadas basta olhar para os Estados Unidos basta olhar para o Brasil e portanto eu acho muito bem que se tente perceber quem são de onde vêm para onde vão como é que disseminam e como é que potencialmente se poderão organizar como é que se organizam tudo isso e em evento de crime que se vá atrás sim mas isto dá isto assim em teoria parece-me bem pois na prática como ainda não se sabe o que é que vai ser feito como é que vai ser feito por quem é que vai ser feito com que meios eu também percebo que este é o tipo de coisa acerca do qual não se pode divulgar todo o detalhe porque isso é entregar o ouro ao bandido não é mas mas há aqui espaço também para que se faça muito disparate do ponto de vista da intrusão do ponto de vista do 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 abuso de poder do ponto de vista da da privacidade do ponto de vista da perseguição consoante aquilo que a pessoa pensa e são tudo maus princípios não é e muitas pode não ser essa a intenção desta iniciativa e estou em querer que não é mas isto pode ser um abrir uma caixa de pandora que mas eu estou pode ser abrir é o pé na porta pode ser o pé na porta para que depois daqui para a frente se faça se façam outras coisas com aquilo que eram hoje boas intenções eu conto sempre esta história em um bocadinho antes de ter ter começado a segunda guerra mundial o census holandês perguntou a todos os holandeses porque precisava de perceber se do ponto de vista das dos locais de culto se estava a servir bem as suas populações e então todos os holandeses perguntou qual era a sua religião e os holandeses e a intenção era esta era tentar perceber se faltavam igrejas mesquitas whatever e os holandeses responderam e quando em plena segunda guerra mundial os alemães entram por ali adentro à cata dos judeus bastou-lhes consultar aquela informação e disse para saber exatamente onde é que eles moravam por isso é que de todos os países do mundo a Holanda é aquela que tem percentualmente a maior taxa de judeus mortos pelo regime nazi precisamente porque a informação recolhida licitamente e com muito boas intenções estava ali disponível para ser usada com objetivos menos interessantes por isso é que quando me dizem quem não deve não teme não o privado é político daqui a três anos quero estar aqui a falar contigo de várias coisas mas de que a literacia decresceu e a literacia decresceu imenso de que os nossos professores são muito à frente que aquela geração de CEOs do antigamente do antigamente já morreram de facto todos e que já foram substituídos por pessoas mais à frente que deixou de haver tanto discurso do ódio que já não existem tantas tanta desinformação porque se conseguiu combater isso e porque as pessoas se tornaram mais esclarecidas gostava muito de ter essa conversa nem precisa de ser daqui a três anos pode ter daqui a seis meses não importava nada Exatamente esta conversa do digital acaba por trazer outros temas sociais que são tão importantes porque o digital é só uma ferramenta e uma tecnologia que reflete que refletem todas as verticais de uma sociedade e a complexidade da espécie humana do animal humano como diz o horário mas como é que tu vês partindo aqui do princípio da transformação digital da grande revolução tecnológica o que é que tu prevês para um futuro breve que não te vou pôr aqui uma bola não te vou pôr aqui uma bola de cristal não, mas coisas que sejam minimamente previsíveis não é? sei lá democracia nos Estados Unidos e no Brasil e na Europa a problemática da cibersegurança privacidade avanços na educação esse tipo de coisas que do ponto de vista o que é que tu gostavas eu sei o que é que tu gostavas que acontecesse que é muito parecido de certeza que é aquilo que eu gostava que acontecesse mas o que é que tu achas possível para pior ou para melhor entre cada entre cada vertical que nós tivemos aqui a falar daqui a pá eu acho que previsões a dois anos já é uma loucura dois anos sobretudo com este início de 2020 que fez com que o futuro próximo os próximos dois anos são completamente imprevisíveis por causa da pandemia e por causa da Covid-19 e porque tu não sabes ainda muito sobre esta doença ainda vais ter que penar um bocadinho mais até que saibas se a imunidade é definitiva ou se não é porque já foi já deixou de ser agora voltou a ser outra vez e as pessoas têm muita dificuldade em dizer não sei temos que esperar temos que recolher mais dados a ciência precisa de mais tempo para conseguir ser cabal mas não hoje em dia quero tudo aqui agora já portanto esta imprevisibilidade que para além da imprevisibilidade normal e habitual esta esta novidade da Covid-19 vai fazer com que qualquer prognóstico antes do fim do jogo seja seja mera futurologia aquilo que eu acho que vai acontecer é as coisas não vão mudar assim tanto isto é o novo normal não vai ser assim tão diferente do antigo normal os sacanas vão continuar a ser sacanas o teletrabalho vai continuar a ser olhado de lado pela grande maioria do nosso decídio empresarial estou falando de Portugal porque uma coisa é ter que ser e para desenrascar bora lá e outra coisa é instituir isto à séria de maneira pensada e olhando para para os objetivos da empresa para o bem-estar de todos isso rapidamente vamos voltar a cair em em metodologias antigas e com as quais as pessoas se sentem mais confortáveis portanto a grande revolução do teletrabalho não vai vão-se dar uns passos isto agora fomos um bocadinho para a frente vamos regredir um bocadinho vai melhorar mas ainda vai ficar muito 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 por fazer estarmos na periferia da Europa tem-nos vantagens mas também tem vantagens isto é na realidade isso permitiu-nos gerir o tema Covid-19 de forma um bocadinho mais estruturado e com mais conhecimento do que os nossos vizinhos por exemplo também somos mais espertos mas pronto vá mas no que diz respeito à desinformação no que diz respeito à forma como se gerem questões relacionadas com o discurso de ódio com extremismos sejam eles quais forem acho que se pode olhar bastante para os acontecimentos para a linha de Espanha Inglaterra Brasil tentar perceber de que forma é que determinados movimentos se organizaram por lá tentar perceber de que forma é que se estão a organizar por cá e tentar identificar formas de combater isso sendo que eu acho que a forma que demora mais tempo mas que é mais eficaz educação 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 mas a transformação na educação não vai andar tão depressa nem a legislação que é um tema também que me interessa com do que a revolução tecnológica não é? a velocidade da revolução e da transformação digital da revolução tecnológica é tão rápida que a legislação vai sempre atrás e transformar a máquina toda do sistema educativo é tipo mover uma montanha é mas é a única hipótese é há umas gerações que a gente tem que olhar e pensar ok vocês são os casos perdidos portanto esquecer e investir muito na na educação dos dos que ainda anda na escola e consequentemente dos professores e de muitos políticos também que que precisavam de um bocadinho de bem de realidade para perceberem que que estão a gerir a vida de pessoas como acesso a meios muito diferentes daqueles que eles têm eu gostava que durante um mês por ano muitas pessoas políticos CTOs pessoas vivessem nos pés de alguém que ganha um ordenado mínimo pronto vá um mês uma semana pronto eu já ficava satisfeita com uma semana uma semanita por ano e tu deixas de lado as mordomias todas e tudo vais viver ali para um quartinho alugado enxelas e toma lá 200 euros e agora desenrasca-te e calça os teus filhos veste os teus filhos que são 27 na escola vai trabalhar põe comida na mesa bora às vezes aquilo que faz falta às pessoas eu vejo isso por mim também é um certo banho de realidade para poder nós temos que nos conseguir pôr no lugar do outro é empatia não é? é tão fácil e às vezes para nos conseguirmos pôr no lugar do outro temos que estar muito próximos do lugar onde está o outro não é? tu só consegues ou melhor não é só consegues mas tens muito mais facilidade em perceber uma pessoa que está com uma depressão se já lá passaste ou se alguém próximo de ti já lá passou ou tu tens mais facilidade em perceber alguém que está desesperado porque perdeu o emprego porque tu também já estiveste nessa situação portanto se todos nós tivéssemos disponíveis para sacrificarmos uma parte do nosso tempo para nos pormos realmente nos sapatos de outra pessoa na vida de outra pessoa ai os ciganos bora lá e o contrário também é verdade isto é não é só isto é uma via de dois sentidos é bidirecional é bidirecional embora haja uma bidirecionalidade que não é que não é que não se pode fazer não é o privilégio branco masculino é o privilégio branco masculino e não há como conseguir que um homem branco consiga de facto e realmente pôr-se no lugar de um uma mulher pronto nem vou mais longe já nem vou para um um homem negro ou uma mulher negra há coisas que tu não consegues experimentar mas há coisas que consegues e essa essa experiência seria benéfica para todos se for o Marcelo Rebelo de Sousa a viver num quarto em Chelas durante uma semana com 200 euros vá e quem diz o Marcelo Rebelo de Sousa diz o António Costa diz Catarina Martins Jerónimo de Sousa Jerónimo de Sousa